Fala galera, hoje eu vou dar algumas dicas de como você pode dominar o seu inglês em apenas alguns meses. Fica ligado! Ontem eu sei jantar com um amigo meu, ele é professor de inglês aqui nos Estados Unidos há mais de 20 anos, cara. O cara dá aula de inglês aqui nos Estados Unidos há mais de 20 anos. E ontem ele pediu a demissão dele da escola. E eu fiquei, mano, como que você se demite assim, cara? O que aconteceu? Ele falou a seguinte frase pra mim. Matheus, eu cansei de iludir as pessoas. Ninguém que entrava na escola realmente aprendia inglês. Pô, acho que todo mundo que já me acompanha aqui no canal sabe da minha opinião que eu acredito que as escolas de inglês não ensinam, não ensinam inglês. Você pode ficar 10 anos fazendo inglês, pagando uma mensalidade, às vezes cara pra caramba, né? E você vai sair depois desses 10 anos, você vai pra outro país, pros Estados Unidos, pra algum país pra falar a língua com os caras e você não vai saber. Você vai gaguejar, você não vai entender o negócio. Enquanto tem pessoas que conseguem aprender em apenas alguns meses, em alguns meses já no próprio país consegue ter uma fluência e mandar muito melhor que essas pessoas que estudaram 10 anos numa escola, mesmo sem nunca ter estudado antes. Pô, e eu sempre defendi isso, mas quando esse professor de inglês que tá há 20 anos dando aula falou meu, eu cansei de iludir as pessoas e se demitiu, cara, esse negócio mexeu comigo e eu fiquei pensando mano, então como que a gente aprende inglês? Provavelmente se você tá aqui no meu canal, você já conhece minha história, Matheus Tomoto, sabe que eu sou pesquisador aqui em Harvard que eu passei nas 10 melhores faculdades de engenharia aqui dos Estados Unidos que eu aprendi inglês em 3 meses, passei no TOEFL, mesmo sem nunca ter estudado antes eu consegui passar e tirar uma nota muito boa e etc. E hoje eu quero reforçar algumas dicas pra você aumentar consideravelmente a velocidade com que você vai aprender o inglês seja pra trabalhar, seja simplesmente pra ter uma competência profissional, colocar ali no seu currículo ou pra viajar pra outro país que é o mais maneiro, né? Todo mundo gosta. E a primeira dica baseada na história desse professor é não dependa de uma escola. Se você vai investir tempo e dinheiro em alguma coisa invista em alguma coisa em que você possa aprender sozinho e no seu próprio ritmo. Quando a gente vai pra escola pra mim, na minha opinião, não funciona por quê? Porque a metodologia é antiga é uma metodologia que você tem que ficar fazendo provinha que você tem que ficar resolvendo exercício e que você tem que ficar decorando ah, o nome desse animal é Lion, o nome desse animal é Cat. Cara, todo mundo sabe disso se você digitar no Google, o Google vai te responder você não precisa se deslocar da sua casa pagar 100, 200, 400 reais por mês pra ir pra uma escola pros carros te ensinar como falar nome de animal você consegue aprender tudo isso da sua casa. Eu acredito que qualquer pessoa tem a capacidade de aprender sozinho pelo menos o básico de inglês só tem um pouco de curiosidade, né cara? Então o primeiro ponto é não dependa de uma escola, de um ensino formal e isso já leva pra segunda dica. Foque o seu aprendizado em coisas práticas, em coisas reais pra que você quer aprender inglês? É pra você falar inglês, não é verdade? Então por que você fica estudando só, escrevendo lá no seu caderninho? Mano, se você quer aprender a falar inglês? Então fala acha alguém, algum americano uma pessoa com experiência alguém pra você se comunicar tenta encontrar algum nativo alguma pessoa americana pra você conversar com ela, pra você perder a sua vergonha de falar, pra você ficar um pouco mais solto, pra você treinar os seus ouvidos. Comece a assistir Netflix cara, comece a assistir só que legendado, ou tira a legenda e comece a assistir só inglês. Se eu fosse você, eu focaria 100% do aprendizado do inglês em prática, não em teoria 100%, no máximo 98%, de vez em quando é ali conferir alguma coisa se tiver em dúvida, no dicionário ou no Google se a gramática tá certa mas mais de 98% do seu tempo você deveria estar praticando afinal, como você aprender a falar português quando você era criança? Foi lendo um livro de gramática? Você pegou um livro de 500 folhas ali? Foi uma enciclopédia? Você pegou um dicionário e decorou palavra por palavra? Ah, pra aprender vocabulário, meu professor diz que eu preciso decorar as palavras. Não, pô, você aprendeu falando, testando. Como que você aprendeu a andar quando você era criança? Você pegou um livro de física e que dizia que para você levantar a perna você precisa exercer uma força perpendicular ao solo e depois um momento. Não, pô, você aprendeu treinando, caindo, levantando caindo, levantando. E aí a gente vai pra nossa terceira dica. Meu não tenha medo de errar. Somente você pode definir o quão longe você vai chegar na sua vida, o quão rápido vai ser o seu aprendizado. Cada pessoa tem um tempo cada pessoa tem um tipo de metodologia de aprendizagem. Descubra a sua. Não é porque tá todo mundo fazendo uma coisa que você tem que ser igual manada e seguir os caras encontre o seu próprio jeito de aprender e você só vai encontrar isso quando você perder o seu medo de fracassar. A maioria das pessoas não conseguem aprender inglês porque elas têm medo porque elas criam barreiras pra elas mesmas. Elas se auto-sabotam em vez de ir lá e praticar o negócio mano, se você vai praticar por uma hora por dia falando, então fala cara. Não tem ah, mas é porque essa palavra eu falo errado. É porque eu não sei pronunciar o TH no inglês o Duh, né? Eu não consigo falar essa palavra. Comece devagar ou você acha que todo mundo que tá nos Estados Unidos sabe falar inglês fluente perfeitamente. Aliás vamos voltar um passo. Você acha que todo mundo no Brasil fala o português corretamente? Os seus pais falam o português corretamente? Você fala o português corretamente? Você digita tudo certinho? Ninguém fala, cara. A gente fala tudo errado. Quando você for pra fora, no seu país de destino, seja Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, Canadá whatever, vai ser a mesma coisa. Vai ter uma penca, uma porrada de gente internacional falando tudo errado e acredite no meu conselho o sotaque dos brasileiros nem é tão ruim assim. Você sabia que no Vale do Silício mais da metade das pessoas que moram lá não são americanas? Gente internacional. Até mesmo aqui em Boston, cara. Mais da metade da galera é internacional, velho. Não são americanos. Eles falam sim errado. O importante é você se comunicar. Foque nisso. Vença os seus medos. Para de pensar demais. Você precisa começar de alguma maneira. Quarta e última dica que me fez aprender inglês em três meses e pode ajudar você a alavancar o seu aprendizado e aprender mais rápido Procure pessoas pra você se inspirar que sejam legítimas. Qual é o seu foco? Por que você quer aprender inglês? Você quer pra passar em Harvard? Pra conquistar um intercâmbio? Pra ir pra um país? Pra Inglaterra? Tudo de graça? Se inspire em pessoas. Encontre mentores pra ajudar você a trilhar esse caminho pra chegar até lá. E tenha esse seu sonho bem definido de onde você quer chegar porque daí toda vez que você pensar em desistir você vai se lembrar disso. Você vai falar, mano, não posso desistir porque meu sonho é chegar lá, cara. Não vou desistir. Eu tô cansado. Minha bunda tá doendo. Não aguento mais ficar sentado. Quero ir lá pra fora jogar futebol. Eu quero brincar de LOL. Eu quero jogar LOL, né? No computador. Eu quero brincar de boneca. Eu quero jogar videogame. Sei lá o que você quer fazer. Cara, quando você tiver um propósito um motivo pra você continuar estudando você não vai desistir. Porque toda hora que você quiser desistir você vai lembrar desse motivo. O meu motivo pra aprender inglês era conseguir passar na faculdade americana pra ser bem sucedido ganhar dinheiro pra poder ajudar a minha família que tava passando necessidade no Brasil que mal tinha dinheiro pra comprar comida. Esse era o meu motivo. E toda vez que eu queria desistir eu lembrava disso. Não, não posso desistir. Minha mãe precisa de mim. Meu pai precisa de mim. Pô, eles já estão velhinhos. Eles não estão conseguindo trazer grana o suficiente pra casa. O meu motivo para continuar era tão grande que nada me deixava desistir. Encontre o seu motivo também. E dica extra aqui pra quem tá nesse desafio já de aprender inglês e às vezes tá meio ali, pô, eu não tô conseguindo sair do básico eu não tô conseguindo sair do intermediário eu não tô conseguindo pro próximo nível do inglês. Duas metodologias bacanas pra você. A primeira tome cuidado com os passivos. Você precisa ter um alto input de informação em inglês. E esses inputs acontecem através da sua leitura e através da sua audição. Leia para caralho. Ouça coisas em inglês pra caralho. Faça imersões todos os dias, mano. Fica ali focado no negócio. Lê tudo em inglês. Troca tudo do seu celular do seu computador do seu Google do seu Facebook Instagram ou whatever pra inglês pra você ler tudo em inglês. Ouça somente coisas em inglês e o seu cérebro vai começar a se acostumar com os sons das palavras com a escrita das palavras e assim você vai acelerar a sua velocidade de aprendizagem porque o seu cérebro vai começar a se acostumar. E segundo foque muito nos ativos no você escrever e no você falar. Você só consegue melhorar isso praticando. Você pode ler pra caramba você pode ouvir pra caramba mas se você não praticar se você não escrever se você não falar você não vai conseguir melhorar. Você vai ter na sua mente tudo. Você vai conseguir traduzir você vai conseguir entender o que os caras estão falando você vai conseguir ler um texto e ter claro tudo que o texto está dizendo ali mas se você não praticar se você não falar se você não escrever você vai ficar travado e quando você precisar dessa habilidade por exemplo numa entrevista de emprego ou quando você for fazer uma prova pra você passar numa faculdade americana ou pra você fazer uma entrevista no intercâmbio ou pra você fazer uma entrevista no admission office pra conquistar uma bolsa de estudos em Harvard você vai ficar travado. Então treina pra caramba um grande abraço se você tiver alguma sugestão de algum outro tema que possa ajudar a galera a aprender inglês comenta aqui se eu não falei alguma dica e que você aprendeu inglês e usou essa dica comenta aqui pra ajudar a galera vamos fomentar essa nossa comunidade aqui no YouTube algo que eu faço de coração para o meu dia aqui em Harvard pra falar com vocês se bem que hoje tá frio pra caramba tá nevando lá fora mas fiz questão de parar aqui pra botar um papo e ajudar você que tem esse sonho que deseja aprender inglês e a maioria não é nem sonho é necessidade inglês hoje é necessidade se você não sabe inglês você vai ficar fora do mundo globalizado fica por dentro hashtag partiu gringa valeu galera se inscreve no canal ativa as notificações tem live todo domingo 22 horas é isso aí valeu tamo junto abraço tchau